A palavra medo significa fugir ou correr de alguma coisa. Então, quando Deus diz na Bíblia, não tenha medo, Ele não está nos dizendo para não sentir medo. Ele está dizendo, quando sentir medo, não fuja. Quando você sentir medo, enfrente-o. E tenha essa atitude, eu não vou viver com medo. Alguém aqui entre vocês já descobriu que o inimigo fará com você o que quer que você tolere? Eu disse que Ele fará com você aquilo que você tolerar. E alguns de vocês só precisam de um fogo do Espírito Santo aqui na barriga. O que eu quero dizer com isso é bem no fundo do seu ser, você estar determinado. Jesus morreu para que eu tivesse uma vida abençoada e eu vou ter uma vida abençoada.